Olá, Pró-Maria mais uma vez com vocês. E aí, conseguiram fazer aquelas atividades lá, né, de cálculo que a Pró-Maria deixou para vocês? Fizeram realizar aí, né, os experimentos, tentaram com aquele material que a Pró deixou? Pois é, mas hoje a nossa aula não é de matemática, não é isso? Vamos começar aí mais um dia de aula, mais um dia de aprendizado, Pró-Maria tá super empolgada e vamos começar. Mas já chamou aí todo mundo para assistir aqui, Pró-Maria na TV, já avisou, Pró-Maria tá na TV, canal 10.2, para quem, né, as pessoas aí que ainda não estão nos acompanhando na TV, estão aí pelo YouTube, estamos aqui no canal 10.2. É um prazer imenso estar com esse terceiro ano lindo que a Pró ama mais um dia. Pois é, e o pessoal, né, que está acompanhando no YouTube e que também está acompanhando na TV, tem que fazer o quê? Vai lá no canal da Oceduque, se inscreve, olha, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha aí os vídeos de Pró-Maria porque ela vai ficar muito, muito feliz. Arruma meus caixinhos para os meus anzinhos, que a Pró fica fazendo assim e o caixinho dela amassa, tá? Então vamos lá, Pró vai abrir o slide aqui para vocês, cadê? Nossa aula de número 37 e qual a temática? Sinônimos e antônimos. Vocês já ouviram falar sobre sinônimos e antônimos? Sabem o que é isso? Bom, nossa aula de hoje, né, 37, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró-Maria aqui, mais uma vez com vocês e é um grande prazer. Vamos começar a nossa aula porque Pró-Maria está curiosa para saber, né, o que é que tem aí de tão maravilhoso hoje. Já sabe o que é um sinônimo e o que é um antônimo? Ainda não? Pois é, para quem não sabe, né, não se preocupe porque hoje a nossa aula será dedicada a isso aí, tá? Bom, é muito importante termos o hábito de ler bons livros. A Pró, inclusive, já leu aqui várias historinhas para vocês e sabe que vocês estão lendo aí, né, nas suas casas, mas podemos ler bons livros, histórias em quadrinhos, jornais e outros, né, para que cada vez mais o nosso vocabulário se torne aí ainda mais aperfeiçoado e a gente descubra, olha, tal palavra se escreve assim, olha, tal palavra se pronuncia de tal maneira. Então, essa é a grande importância aí, né, da leitura, ampliar o nosso vocabulário e nos trazer o quê? Mais e mais informações. Bom, porque, como você sabe, não podemos escrever da mesma maneira como falamos. é só observar como a gente fala, né? Ah, você, você tá cansado? Não. Você tá feliz? Ah, vem cá. Ó, vem cá ou vem aqui? Ser? Será que a gente usa o ser? Vixe! Será que tudo que a gente fala a gente pode escrever? Então, a gente precisa ter o quê? Um cuidado, porque a escrita precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua. E essas regras gramaticais nós estamos aprendendo aí, né, desde quando o nosso ano letivo começou. Já falamos sobre substantivo, já falamos sobre o uso do C, do P, do B, som das palavras, som das letrinhas. Então, tudo isso aí são o quê? Regras gramaticais. Então, vamos seguindo aqui. Bom, então, gente, quando falamos aí em sinônimos, sinônimos, temos que lembrar, obviamente, de significado. E esse significado nos leva à ideia do dicionário, porque ele deve ser nosso companheiro constante. Inclusive, já falamos sobre o uso do dicionário aqui, sobre a ordem alfabética, não foi isso? A PRO, inclusive, ensinou vocês a utilizar um dicionário virtual, não é isso? Porque era só ir lá no Google, e vocês poderiam também baixar aí o aplicativo no celular, né, pra quem tem aparelho celular. Bom, e pra quem não tem aparelho celular, pra quem não tem acesso aí, né, a computadores, que vocês podem fazer. Olha, tem um dicionário aí, tem dicionário de vários preços, tem dicionário até de cinco reais, que vocês podem comprar e começarem a exercitar essa busca por novas palavras, tá? Mas antes da PRO começar a falar de fato aí o que é sinônimo, o que é antônimo, vamos fazer uma leitura aqui de um texto, tá? Olha só, o frio pode ser quente. Frio, quente, será que tem a ver com o nosso tema de hoje? Pois é, as coisas, né, tem muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua ela é tão pequena, né, e fininha, e outra noite ela fica tão redonda e gordinha? Pra depois ficar de novo daquele jeito estrelinha. Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá pra cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. A prova é destacar aqui pra vocês duas palavras nessa parte do texto. Olha, pequena e grande. Mas o que será isso? Vamos continuar aqui, né, a leitura. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem pra sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem pra engolir? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser, depende do jeito da gente ver. E a autora, né, Jandira Mansu. Bom, a pró, né, destacou lá, grande e pequena na outra, na primeira parte do texto. E aqui, ó, curto e comprido. Ó, bom, ruim, vazio e cheio, bonito e feio. Então, ó, a prova até voltar aqui pra vocês. Aqui temos pequena e grande. Pequena é o contrário de grande? Será? E aqui? Curto e comprido. Curto é a mesma coisa que comprido? Ou estamos falando aí de coisas contrárias? Bom, ruim. Ó, estamos falando da mesma coisa ou de coisas diferentes? Ou de coisas contrárias, né? Vazio e cheio. São a mesma coisa? Tem o mesmo significado? Bonito e feio. De acordo aí com esse texto que a pró acabou de ler, será que existiam lá outras palavrinhas? Outras, né? Que também tem essa ligação contrária aí. Pequeno ou grande? Pequeno ou grande, eles são o quê? Palavras contrárias. Palavras, tá? Curto, comprido, bom, ruim, vazio, cheio, bonito, feio. São palavras contrárias. E damos o nome aí de antônimos, tá, gente? Para palavras contrárias, como aqui nesse desenho. Grosso, fino. Então, são palavras contrárias, são antônimos, tá? Mas vamos seguindo aqui. Os sinônimos e antônimos são dois assuntos importantes, né? Abordados na língua portuguesa. E eles expressam a relação com os significados. Então, quando eu digo que uma coisa é fina, quer dizer que ela é estreita. Quando eu digo que ela é grossa, quer dizer que ela é o quê? Mais espaçosa. Então, tem a ver também muito aí com o significado. Bom, os sinônimos, né? Que a Pró falou aqui, ah, não, a gente está falando sobre sinônimos e antônimos. No texto, a gente encontrou o quê? Vários antônimos, que é o quê? Coisas contrárias. Já os sinônimos correspondem aos termos que apresentam significados similares, ó, parecidos. Já os antônimos representam palavras com sentidos contrários, como guerra e paz. Qual o contrário de guerra? Paz. Então, olha, antônimo é o contrário. Bom, qual é a palavra que tem o mesmo sentido de menino? Vamos lá, pensando, ó. Fazer gosto da série no início do Silvio Santos, ó. Qual a palavra que tem o mesmo sentido de menino? Que eu posso substituir? Ah, e o menino feliz é o? Feliz eu posso substituir menino por homem? Posso substituir menino por carro? Ou eu preciso de uma palavra que, quando eu substituir a minha frase, ela não mude, né? A informação que eu quero passar, ela não mude. Olha, podemos dizer o quê no lugar de menino? Podemos dizer garoto. Assim como podemos também falar que caridade é o mesmo que bondade. Apenas ouve o quê? A mudança de palavra. Mas o significado aí dentro da frase, ele vai continuar o quê? O mesmo, não é isso? Bom, observe aí algumas palavras. Eu posso substituir casa por residência, não posso? Olha a minha residência, a minha casa. Eu posso substituir alegria por felicidade. Posso ou não posso? Posso substituir percurso por trajeto, questionar por perguntar, brincadeira por diversão, carinho por afeto, calmo por tranquilo. Mas por que eu posso fazer isso? Porque essas palavras, elas são o quê? Sinônimos. Elas têm o quê? O mesmo significado. Olha, casa, residência. Qual o significado local onde o quê? Alguém mora. E alegria, felicidade é o quê? Estado de espírito. Então eu posso substituir, tá? Eu posso tirar essa palavra daqui e colocar essa. Posso tirar essa e colocar essa. Tirar essa e colocar essa. Por que a prova pode fazer isso? Porque elas são o quê? Sinônimos. Antônimos. Bom, já os antônimos, né? Significam palavras contrárias, né? Inversas, né? De sentidos. Claro, uma coisa clara, como a luz do dia. Claro, como a luz do dia. E aí eu tenho o quê? Escuro. Dia, noite. Qual o contrário do dia? Noite. São a mesma coisa? Não. São o quê? Coisas contrárias. Bondade. Ó, tenho aqui bondade, maldade. Bonito, feio. Limpo, sujo. Então, ó, correto, errado. Largo, ó, largo. E estreito. Olha, aquele corredor é largo. Não, aquele corredor é muito estreito. Alto. Bem alto, bem alto, que eu não sou. E o quê? Baixo. Então, isso são o quê? Antônimos. Antônimos. Vamos aqui. Mãos na massa. A Pró falou sobre antônimo e sobre sinônimo. Trouxe aqui vários exemplos para vocês. Mas agora vamos fazer o quê? Colocar a mão na massa. Vamos fazer aqui uma atividadezinha, tá? Para vocês exercitarem, né? O que vocês aprenderam hoje. E essa daqui, essa com certeza, a Pró que é registro. A Pró que é foto. A Pró que é todo mundo fazendo, tá? Então, vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de papel, material para colorir e tesoura sem ponta. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer um jogo da memória. Pois é. Só que esse jogo da memória, ele será diferente. Será um jogo aí, né? Com antônimos e sinônimos. Vocês já sabem as regrinhas de um jogo da memória? Não sabem? Bom, para quem já sabe, parabéns. Mas, se estamos fazendo um jogo, temos que também escrever essas regrinhas. Então, não deixem aí de escrever as regrinhas para que outra pessoa, quando for utilizar o brinquedinho de vocês, o jogo de vocês, saiba do que se trata. E vamos escrever sinônimos e antônimos, certo? Vamos fazer dois joguinhos da memória. Que, inclusive, depois vocês podem fazer o quê? poder juntar e formar um grande jogo com um nível bem difícil. Ao invés de encontrar duas cartas, encontrar três. Mas vamos seguir aqui, tá? A mágica vai acontecer, ó. Pró-Maria vai para aquele espaço maravilhoso de aula prática. E daqui a pouco, né? Ela vai estar de volta aqui nesse cenário. Mas agora a gente vai ali fazer a parte prática, realizar esse jogo aí, tá? E daqui a pouco, nossa aula continua. A mágica aconteceu e Pró-Maria mudou já de espaço. E o que será que vamos fazer hoje? Pois é. Um joguinho da memória. E aí, todo mundo preparado? Bom, Pró-Maria, né? Trouxe aqui todo o material, né? Material de colorir, os papéis. Ela tem aqui os pilotos que são inseparáveis dela. Tem um lápis aqui para a gente escrever algumas coisas. Uma tesoura. Essa aqui é a Pró. Pode usar essa tesoura porque ela já é grandinha, né? E ela pode usar essa tesoura. Mas se você não tiver uma tesoura sem ponta aí na sua casa, você tem que pedir a ajuda de um responsável, tá? De um adulto. Então, vamos começar aqui. Se vamos fazer um jogo da memória, vocês já sabem as regras? Quem não sabe, tem que pesquisar. E olha, a Pró, inclusive, vai brincar aqui daqui a pouco com a Pró Suzana. Pois é. Primeiro, façam uma lista aí, né? Dividam uma folha bonitinha, como a Pró está fazendo aqui. Escrevam de um lado o quê? Sinônimos. E do outro, Antônios. Por quê? Aqui você vai se basear na quantidade. É só um rascunho, tanto que aqui é um papel que já foi usado para outra coisa. É só um rascunho. Então, vamos lá. Sinônimo. Inclusive, na aula vimos o quê? Menino. Que pode ser o quê? Que pode ser garoto. Um garoto. Antônimo que a gente aprendeu hoje. Alto. E o quê? Baixo. Vamos colocar aqui para a gente não se perder na hora. Não é isso? Cedo. Qual foi o outro? Tarde. Cedo. Tarde. Vamos continuar com os antônimos. O que mais que a gente aprendeu? Grande e pequeno. Ó, grande e pequeno. Muito. Vamos começar com esse aqui que a gente está lembrando mais. Muito. Pouco. Lembra de sinônimo aí para me ajudar? Peçam ajuda, tá? Muito. Pouco. Vamos mais? O que mais que a gente pode? Hein? Sinônimos, sinônimos, finônimos. E antônimos. Eu vou ter menino, garoto. Casa e residência. Que a gente viu hoje também. Casa e residência. Não é isso? Cidade e município. Cidade e município. Bonito e belo. Pode falar alta para as suas mãos. Os meninos querem ouvir sua voz. Ela está com vergonha, gente. Bonito e belo. Inclusive, eu posso usar bonito aqui em antônimo. Belo aí, bonito e feio. Ó, bonito e feio. O que mais, Pró? Deixa eu ver. Alto e baixo. Já coloquei. Cidade e grande e pequeno. Muito e pouco. Bonito e feio. Bonito e belo. A mesma coisa. O quê? Pró Susana está pensando. Pró Susana é uma paquita pensante. Ela está ali pensando no que ela vai me dizer. Enquanto Pró Susana não decide com as palavrinhas que ela quer, a Pró vai ensinar vocês a fazerem aí o tal jogo da memória. Alegre e contente. Pró Susana estava esperando a Pró começar a arrumar as coisas aqui para ela sabotar. Ó, alegre e contente. Pronto. Vou deixar aqui. Quando ela mandar, a gente escrevendo, tá? O que você vai fazer? Essa daqui está rasgadinha. A gente pode aproveitar a parte de cá. A gente vai fazer o seguinte. Nada aqui se perde. Olha. Como é que a gente vai fazer? Se é um jogo da memória, eu preciso que minhas peças sejam praticamente idênticas. Por quê, Pró? Porque senão eu vou descobrir o que é cada uma das peças olhando para o formato dela. Aí eu faço o seguinte, olha. Dobro minha folha aqui ao meio, ó. Passo o dedinho aqui. Passo para cá. Dobrei ao meio, não foi isso? Vou mais um, ó. Dobrei aqui. Dobro, ó. De novo ao meio, ó. Vai ficar bem marcadinho. Pega a folha para o fício, dobra direitinho, ó. Ou um pedacinho de cartolina que já tenha sido utilizada. Forra com o jornal, como vocês, ó. E aí passa o dedinho para lá e para cá para marcar. Olha como ela fica marcadinha, tá vendo? Ó. Viram? Dá para eu levantar aqui. Aí, aqui, ó. Tá vendo como ela fica marcadinha? E aí você vai dobrar de novo, ó. Pró? Tem uma outra forma de eu fazer isso? Tem. É só usar uma régua. Inclusive é até um pouco mais fácil. Mas, caso você não tenha uma régua na sua casa, a Pró-Marí está dando o quê? A solo? São. Temos uma régua aqui no estúdio, mas a Maria não pegou para utilizar, para ensinar. Ó. Dobrei. E vou de novo dobrar ao meio, ó. Dobrei, ó. E dobrei. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Estão vendo quantos quadrinhos temos aqui? Vamos cortar, né? A Pró já disse que ela pode utilizar essa tesoura aqui. E, ó. Viram? Cortando. Se não conseguirem fazer isso tão certinho, pode pedir aqui a ajuda de um adulto, do seu irmão mais velho, do primo aí que mora com você, que é mais velho. Peço uma ajuda, que inclusive vocês podem brincar depois. a Pró-Marí está usando. Ela vai brincar e eu vou ganhar dela, com certeza. Ela está aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Para quem não queria aparecer, ela está desafiando, gente. Olha só. Ó. Cortei. E estou o que agora, ó? Vou fazer o que? Os quadrinhos menores. Olha só. E vou separando. Estou cortando aqui. Estou o que? Separando. Eu posso deixar os meus quadrinhos desse tamanho, se eu tiver poucas palavras, certo? E eu também posso fazer o que? Ó. Está vendo? Tá vendo? Ele é ao meio. E fazer render ainda mais. Ó. E vou cortando. Já estou com todos os bichos. Já vendo que a Pró está juntando aqui? Pronto. Depois que você cortar tudo, mantém a organização da casa de vocês, viu? Que é para depois os responsáveis aí. Ah, dá Deus para a Maria. Ela bagunça, Jesus. A casa da gente inteira. Ó. Vocês podem utilizar só a palavrinha. Então, tipo. Olha os dois modelos que a Pró vai fazer. Tá? Materialzinho de colorir aqui já postos. Lápis de cor, né? E aí, se eu não tenho? Uso lápis, uso uma canetinha. Vou começar aqui. Com antônimo, né? Ó. Eu posso escrever assim. É isso. Em letra de forma, né? Alto. Olha só. Já tem uma palavra aqui, ó. E eu posso escrever na outra o quê? Vou pegar uma canetinha. Eita, destruiu e drogou. Meu Deus. Pró Maria sendo Pró Maria. Vou escolher uma outra cozinha aqui. Marrom agora. Baixo, ó. Era pra ser marrom, né? Pró, tô achando meio sem graça esse alto e esse baixo aqui que a Pró fez. Pode o quê? Fazer o quê? Ó. Volte, piloto. Você tá o quê? Ó. Posso color. Não posso, ó. O meu alto. Ó. Estou o quê? Colorindo. Só com o drogou, Pró? É, você pode fazer só com o drogou. Você pode pintar assim também, ó. Isso aqui, gente, depende muito do quê? Da criatividade e da imaginação de cada um de vocês. Então, Pró Maria não pode dizer, ah, eu quero que seja desse jeito, desse jeito e desse jeito. Ó. Então, o que a Pró Maria tá fazendo aqui? Ela tá só exemplificando, mostrando pra vocês como é que pode ser feito. Ó. Alto. E aí a Pró não vai pintar aqui, que é pra poder dar uma adiantada, porque senão a gente nem vai brincar. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou guardar aqui. E aí temos as outras fichinhas aqui. Já fizemos alto e baixo. Vou pegar um piloto aqui, que é pra ressair melhor pra vocês aí que estão assistindo. Ver se com o piloto fica melhor. Vamos pro próximo. Cedo. Cedo. Ó. Deu uma melhoradinha. Vamos procurar um piloto com a pontinha melhor. Que a gente vai tentando, igual aí na casa de vocês. Porque se não quer que é melhor, dá não. Ó. O próximo é... Esse aqui tem cedo, o antônimo, que é o contrário, vai ser o quê? Tarde. Aí, quando a gente usa piloto assim, né? O bom é que a gente faça o seguinte. A gente dê uma olhadinha pra ver se não manchou aqui no fundo. Se manchou, é melhor não usar. Tá? Ah, tem um fininho aqui, gente. Vamos ver se esse aqui tá legal. Ó. Vamos ver se esse aqui tá legal. Próximo, né? Não tá muito não, viu? Grande. Ah. Ó. Grande. E o outro é... Pequeno. Vamos pra outro droco aqui pra ver se agora vai. Vamos tentando, né? Ó. Ah, isso foi melhor. Pequeno. Isso aqui é legal também porque exercita a escrita de vocês. Qual o outro? Muito e pouco, ó. Muito. Vamos botar aqui. Esse aqui mesmo que não vai. Tá mole, mole, mole. Jesus, me ajude. Vamos ver se manchou aqui do outro lado. Quase, ó. Percebam que deu uma manchadinha aqui. Não sei se tá pra vocês verem. Mas a prova é deixar assim mesmo. Muito. E o outro é... Pouco, ó. Pouco. Muito. Pouco. E bonito e feio. Bonito. E o outro é o quê? Feio. Bonito e feio. Bom, inclusive a pró deu uma dica que poderia ser, tipo, alegre, contente e triste. E aí você teria três fichinhas. Não é isso? Ó. Aqui. Alegre. Alegre. Contente. Contente. E teríamos também triste. E aí, por que, pró? Três fichinhas. Qual é o contrário, né? O antônimo de alegre? Triste. Qual é o sinônimo? Contente. Então, quem conseguir encontrar as três cartinhas ganha um ponto extra. Então, eu tenho aqui bonito. Já tem um bonito aqui escrito. Então, eu vou colocar o que é aqui agora? Belo. Porque eu já tenho bonito e feio. Então, eu vou fazer aqui agora mais um ponto extra. E eu vou arrumar aqui agora e vou ganhar de prósuzana. Tira aqui, Pró. Para ajudar para a gente brincar. Minha paquita de hoje, gente. Minha paquita é tão chique que ela veio com pulseirinhas de continhas. Toda mimosinha. Esse povo chique é outra coisa. É outro nível. Aqui, o material. Estamos organizando, né? Porque somos pessoas organizadas. Mentira, para a Maria não é, não. Nunca que foi na vida dela. Mas vocês têm que ser, viu, gente? Por favor. Seja um exemplo. Ó, a Pró está misturando aqui, né? Para poder pegar para a Suzana. Vem, Pró. Só parece com a mão, Pró. Para a Suzana estar com vergonha. Como é que você vai brincar daí? Me explica aí, gente. A pessoa que não está nem aparecendo e está com vergonha. Só parece com a mão. Ó, ela com medinho. Cadê a pulseirinha de rico? Olha, gente. Vamos lá. Eu começo. Porque eu sou a dona do jogo. Então, quem começa sou eu. Baixo. Onde é que está baixo? Víde de tarde. Não deu. Vai, Pró. Pequeno. Belo. Não foi também. Ai, meu Deus. Ai, ela me enganou, gente. Gente, que golpista. Ave, gente. Ganhei. Ó, a Paquita. Você de novo, que você acertou. Cedo. Feio. Está vendo? Foi feio o que você fez. Contente. Pouco. Ai. Tomara que ela erra. Você acertou que é Antônio. Ai. De novo você. Vou perder para a Pró Susana, gente. Fiz o brinquedo. É porque tinha sim sinônimo aí também. Você não vai achar de alegre, não. Era bônus se você tentasse a terceira vez. Você podia tentar, mas eu não te expliquei porque eu sou má. Feio. Eu não vou acertar uma. É isso? Alto. Eu não quero brincar com a Pró Susana mais, não, gente. Eu quero para a Vânia de volta. Para a Vânia, perde para mim direto. É de você de novo, sua sem graça. Grande. Tarde. Ah, eu tenho que vai acertar alguma coisa. Ela vai acertar de novo. Não quero brincar com a Pró Susana. Desisto. É você de novo. Feio. Feio. É feio. Como você está fazendo? Está vendo? Acerta de novo, Susana. Não quero mais brincar com ela, não. Gente, ela está rindo. Vocês não têm noção de como ela está rindo aqui, não. Não tem mais, não. Ó, não acertei uma. Não quero brincar, não. Estou zangada. Ah, é porque tinha muito e pouco. Alegre Feira, um ponto extra. Não ganhei nada, gente. Pró Susana está rindo de mim. Não quero mais brincar com ela, não. Mentira, eu vou brincar com ela depois. Ela está rindo, gente. Pode rir da coleguinha? Não pode. Termina só. A prova aí. Mudar o cenário aqui para vocês. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse jogo? Chamar aí as pessoas, a casa de vocês, os responsáveis. Desafim, né? Quem consegue fazer mais rápido, tentem aí. Usem o dicionário para encontrar ainda mais sinônimos, mais antônimos do que esses que a Pró utilizou. E realizem essa atividade maravilhosa. Porque a Pró vai brincar muito com ela, tá? Nossa aula está aqui chegando ao final. A Pró espera aí que vocês tenham conseguido aprender tudo o que é necessário sobre sinônimo e antônimo. E que coloquem aí em prática com esse joguinho. Vamos aqui para o nosso encerramento. E já sabem, né? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Pratiquem aí o distanciamento social, tá? Isso é muito importante agora. Sintam-se todos abraçados e beijados, certo? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.